Fala galera, vocês que estão no canal Rodrigo Baltar, canal com mais classe no Brasil. Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente, é um vídeo voltado para os futuros streamers de sucesso que seguem o canal. A galera que já segue as lives lá no Twitch sabe que a gente apoia muito a galera que está começando. Volta e meia a gente manda raid para canais menores, que não tem muita chance na Twitch, que geralmente não tem muita gente assistindo. Muitas pessoas já cresceram muito lá. Então o vídeo de hoje é uma dica para a galera que quer melhorar um pouco a qualidade da imagem da sua webcam. E essa dica de hoje pode ser uma solução. Um aparelhinho que eu comprei, um Canlink Chinese Democracy, que faz um trabalho bem legal se comparado ao Canlink que a gente encontra aqui no Brasil, que é o Corsair Canlink. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores no link da descrição. Terabate Shop, GVG Mall e o Apple Fute, você ficar por dentro, tudo está rolando no mundo da bola. E vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, já faz um certo tempo que eu venho brigando com a qualidade da minha live, dos meus vídeos. Todo mundo que sai o canal aqui sabe, eu tenho um sério problema com o meu cenário, com a iluminação, com o barulho da rua e tal. Mas a qualidade das lives em si, pelo menos da gameplay, é muito boa, modestamente, a qualidade é muito boa. Não perde em nada e muitas vezes é até muito melhor do que de canais gigantescos que tem aí pela internet. Para fazer essa captura eu uso apenas um bom computador e o NV Inc. Então vocês podem dar uma olhada, fazer uma comparação com a qualidade da gameplay lá do nosso canal no Twitch, arroba louco baltar. Só que eu tinha um problema muito grande, que era a qualidade da minha webcam, a Logitech C920. E eu vivia brigando com ela, fazia ajustes e tal, mas nunca chegava num nível que eu achasse aceitável. Então eu decidi começar a procurar como encontrar uma solução para isso e encontrei o Corsair Cam Link, que é um dispositivo, como se fosse um pendrive, na verdade. Ela é uma placa de captura, uma placa de captura de vídeo. Você pode colocar, por exemplo, um Playstation aqui, um Xbox e capturar também. Mas ela é voltada para câmeras, porque a Corsair tem outros modelos lá, como é o gato, que são voltados para você capturar gameplay de jogos. Na verdade, é basicamente a mesma coisa. E eu procurando pelo Corsair Cam Link aqui no Brasil, ele era caríssimo. Se eu não me engano, mil e poucos reais, mil e quinhentos reais, alguma coisa assim. Eu falei, cara, é inviável. Então eu comecei a procurar por soluções alternativas, até que eu cheguei nesse Cam Link, que é uma marca desconhecida, Chinese Democracy. Encontrei vários canais americanos fazendo uma comparação do Corsair Cam Link com esse Cam Link, que me custou nove dólares. E segundo os testes, o desempenho é o mesmo, exatamente igual. É o mesmo resultado que você vai ter comprando um Cam Link de nove dólares, ou pagando lá mil e porrada no Cam Link da Corsair. Então, eu vou mostrar para vocês aqui as compras que eu fiz. Eu tenho uma Panasonic Lumix G7, uma câmera que me custou uns dois mil e setecentos reais, que eu já uso para gravar vídeo no YouTube. Tem muita gente, por exemplo, que grava vídeo no YouTube na hora de fazer a live. Grava vídeo com uma DSR ou uma câmera igual a essa minha, e na hora de fazer as lives usa um live cam. Mas agora você tem a possibilidade de fazer isso bem fácil. Então, eu fiz essas três compras aqui, um adaptador de bateria, que eu posso ligar a minha câmera na tomada enquanto eu estou gravando as lives, quando eu estou fazendo as lives e a bateria não vai acabar. É só um adaptadorzinho, bem simples, custou 18 dólares. Mais esse Cam Link aqui, USB 3.0. Tem o modelo dele aqui, H1Z, 4K, bababá, que está R$ 9,54. E o cabinho micro HDMI para HDMI, que até hoje não chegou. O cabo não chegou, eu comprei um no Mercado Livre depois, que custou R$ 50,00 de 3 metros, e ele chegou no dia seguinte. Bom, a qualidade que eu tenho hoje em dia é essa qualidade da câmera aqui. Porra, Baltar, está perfeito? Baltar, está a mesma merda, né? Não, não está a mesma merda, cara. Não está perfeito porque eu tenho vários problemas de iluminação, ambiente, né? Mas eu vou mostrar para vocês agora a diferença da Logitech C920 para essa câmera que eu comprei. É uma câmera que eu também não consigo me acertar com o foco dela. É uma câmera excelente, eu vejo os vídeos que a galera faz com ela e falam Cara, não é possível, o nego fez curso de fotografia, né? Porque eu não consigo tirar essa imagem dessa câmera, mas a galera tira. E, bom, a diferença é essa daí. De um lado, a Logitech C920, e do outro, a Lumix G7 com o Cam Link Chinese Democracy de 9 dólares. Bom, eu achei que ficou legal, você pode ver ali que... Se bem que a Logitech C920, ela responde muito bem, mas a resposta da Lumix me parece bem melhor. Além de eu ter a possibilidade de trocar a lente dessa câmera e tal, eu não entendo muito dessas coisas e eu deveria até pesquisar mais e entender mais sobre isso, mas a qualidade ficou bem aceitável e eu vou continuar estudando sobre isso sempre que possível para tentar melhorar cada vez mais a qualidade das lives do canal. A galera tem elogiado muito, principalmente a captura dos jogos, né? Eu sempre fico brigando muito tempo. Já briguei muito tempo hoje em dia, nem tanto, para conseguir ter uma qualidade aceitável. E hoje em dia, você pode pegar lá as lives do Red Dead, né? Que a qualidade da parada está monstra. A qualidade da parada está realmente muito boa. E essa aqui é uma opção, cara, para você que tem uma câmera em casa. Pô, eu tenho uma câmera aqui boa já, que eu tiro foto, eu quero fazer live. O cara compra essa porrinha aqui, liga ali no OBS, né? Liga o USB, liga no OBS e está feito. Você pode ver ali que também a Logitech perde o foco muitas vezes. A Logitech tem uma... Tem um driver dela aqui, então eu posso tentar fazer algumas configurações que eram coisas que eu fazia, posso dar zoom, tá vendo? Eu posso dar o zoom nela, eu posso mover... Não está movendo aqui, para não, porque ela já está em tela cheia, né? Eu posso mexer no brilho e no contraste, posso mexer na saturação da parada. Então dá para você fazer alguns ajustes. Por exemplo, eu aumentei a saturação, eu posso aumentar aqui a nitidez, ó. E ela fica até com uma qualidade... Um pouco, tá muito saturado, mas só para você ter uma ideia que dá para melhorar assim. E no caso dos ajustes da Lumix, eu tenho que fazer todo na câmera, né? E para mim é muito mais difícil. Ele tem um app de celular que você pega ali e você faz a configuração, mas eu também não consigo me acertar perfeitamente com ele, né? A imagem fica muito mais natural, né? Vocês podem ver em relação à Logitech. E tudo vai depender dos seus ajustes e da sua habilidade, porque a câmera é capturada diretamente, a imagem, e caso você saiba mexer na sua câmera, né? Você tenha total controle da sua câmera, vai ficar muito melhor do que uma webcam. É outra opção. Seria, claro, você gastar um dinheirinho aí para comprar uma Logitech brilho. Eu acho até que a câmera perdeu um pouquinho o foco ali agora, a Lumix. Tá bom, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue as lives lá no Twitch, arroba louco baltar. É nóis, tamo junto. E até a próxima.